Mauro, eu não quero ser injusto, eu nem gosto de generalizar, eu não quero ser injusto, mas até aqui, especialmente desde o ano passado, os técnicos estrangeiros que vieram para o Brasil vieram em uma condição melhor da que o Sapinto está vindo, porque o Sapinto está pegando um time que é um time grande, de muita cobrança, mas que vive um momento ruim, com salários atrasados, com um elenco que não está à altura da sua tradição, como falou o Alexandre Pretzel, então, diferentemente do elenco que pegou o Jorge Jesus, até mesmo do que pegou o Sampaoli, porque a gente tem que lembrar, o Sampaoli, ele leva o Santos ao vice-campeonato, mas o Santos já tinha ido bem também no campeonato anterior, né, terceiro colocado, né, o Santos já tinha sido terceiro colocado, terceiro? O Santos já tinha perdido gente, como o Bruno Henrique e o Gabriel foram fundamentais para o Flamengo, né, exatamente o campeão. É, mas era um time que não era para ficar tão lá embaixo como era o caso do Vasco, agora o Kudê chegando ao Internacional é um time de Libertadores da América, é um time mais forte. O Sapinto, ele, o Sapinto, ele está pegando um trabalho que é a média do que os brasileiros, técnicos brasileiros pegam aqui, ó, time grande na pressão, resolve o problema e escapa do rebaixamento. Dito tudo isso, Sapinto tem o maior desafio entre os estrangeiros no Brasil, verdadeiro ou falso, Mauro Betting? Acredito que sim, enquanto se, aí, por exemplo, o Palmeiras deve contratar um dia, um ano, um mês, um treinador que deve ser estrangeiro. Acredito que sim, é verdadeiro porque o Vasco está num momento delicado e, lamentavelmente, não é só momento, é fase, são anos, vamos dizer, décadas, né, e o Sapinto chegando com essa pressão, o absurdo que foi a demissão do Ramon por aquilo que o Ramon vinha entregando e não estava mais entregando, mas era mais do que se poderia imaginar depois de um balanço, pelas limitações dentro e fora de campo do Vasco, pelo momento total, que, lamentavelmente, não é só momento, não é só fase, é muito mais do que isso. Então, tudo isso leva a esse momento muito delicado, muito complicado, né, ponto. E o Sapinto, o cara vai ter as dificuldades que já teve ontem, né, até com o azar no final, da maneira como foi e tal, com a entrega, o legal gol do Ribamar e tal, mas, assim, é muito difícil, né, e até o talvez mais complicado ainda, até pela própria característica, personalidade do Sapinto, né, meio quitado, meio irracível, sei lá, ao mesmo tempo que você pode acabar identificando-se com ele, também num momento como esse, com as pressões absurdas que a gente tem, eu não tenho dúvida que é o mais complicado trabalho, sim, e mesmo se não fosse estrangeiro, mesmo se não houvesse essa identificação, claro, maravilhosa, do Vasco da Gama com Portugal, ainda assim a gente teria dificuldades terríveis para que ele pudesse fazer um trabalho, não vou dizer que é aceitável, mas mais confortável, aqui não estou falando confiável, é confortável mesmo, porque a gente cobre de uma maneira absurda nesse país. Tem que ser cobrado? Tem, mas, de novo, cobrança é uma coisa, exigência é outra, e a ameaça, como acontece com treinador, dirigente, competente ou não, amador, na pior acepção do termo, ou só remunerado mais do que profissional, e não é assim que a gente vai resolver as coisas, né, na porrada não. Ô, Vitor, uma coisa eu falo, porque eu repeti isso o ano passado todo aqui no programa, e todo mundo está aqui como testemunha, eu nunca tinha visto um time, mesmo com tanta qualidade técnica como o Flamengo, falando aqui no Brasil, né, eu já vi outras vezes uma coletânea de grandes jogadores, como o Flamengo reuniu no ano passado, mas eu nunca tinha visto um time impor tamanha diferença em relação aos seus adversários, isso daí, para mim, é um mérito gigantesco do Jorge Jesus, obviamente. Mas, quando a gente, e aí a gente ficou com essa sensação, não, os técnicos lá de fora, aquela coisa que se fosse repetindo, ah, os técnicos estrangeiros são melhores do que os técnicos brasileiros e tudo mais, esse trabalho que o Sapinto vai tentar desenvolver no Vasco, eu acho que esse é muito mais um termômetro para a gente ver até em avaliação a outros técnicos brasileiros, do que quando você pega um super elenco, porque essa é a realidade que os técnicos brasileiros pegam normalmente, time grande, com pouco jogador, com salário atrasado, com muita pressão, vai lá e faz o seu trabalho, resolve aí o problema. Vamos lá para a sua análise, o Sapinto tem o maior desafio entre os estrangeiros no Brasil. Cara, assim... É, eu acho que... O Galo voltar a ser campeão, o Inter voltar a ser campeão, o Flamengo manter, mas tem esse do Vasco que é sustentar um time na Série A com vários problemas extras, que não só resolver vários problemas, além do que tem o Colday e o Domi, que é falta de tempo para treinar, a situação toda que a gente tem de várias competições. É, eu não sei se... Porque, no caso, se a gente... Depende do que você considera o desafio. Você está colocando o desafio do Sapinto só não cair? É. Acho que, assim... Porque se o desafio for só não cair com o Vasco, eu acho que o desafio do Colday é maior. Que ele tem com um elenco curto, que é bom, mas é curto, e que ainda foi... Pô, teve desfalques importantíssimos, duas lesões de ligamento cruzado e tudo mais, e a cobrança do Colday é ganhar um título, e acho que o título aí, assim... A cobrança do Colday é ganhar um Grenal, né, qualquer, e ganhar um título, né? Então, é... Pô, e acho importante você pensar, né? Os títulos, o Brasileiro, complicado, Libertadores, complicado, e até a Copa do Brasil com todo mundo presente aí, complicado também. Então, acho que é menos difícil você... E aí, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente pedindo para cair, né? Tem muita gente com estofo para cair, né? Então, acho que o Vasco aí, mesmo com essa dificuldade que eu apontei, que o Pretzel apontou com propriedade, eu acho que ainda tem gente pior que o Vasco para cair. Então, eu vou falar falso, porque eu acho que... Eu acho que lá, dentro do pensamento dentro que está no Vasco, ainda mais que o Vasco vive um ano eleitoral, que, na verdade, para o Vasco não faz diferença, porque o Vasco acho que é o único time do mundo que ele vive ano eleitoral todos os anos. A eleição vai acabar agora. Aí, no dia seguinte, já está em ano eleitoral, porque já tem alguém querendo prejudicar, já estão querendo fazer... Ótima definição. Ótima definição para o Vasco. O Vasco vive em ano eleitoral todos os dias. Todos os dias é ano eleitoral no Vasco. Então, eu acho que o pensamento lá seria o Vasco pensar em algo maior. até, de repente, num G7, G8. Então, se o desafio do Sapinto for colocar o Vasco na Libertadores, aí é maior. Se for só não cair, eu acho que não é o maior, não. Eu acho que o desafio... E, assim, não é... O Prétis, eu vou passar a bola para você já, Prétis. O desafio, eu entendo, Prétis, não só como o resultado que ele vai ter que obter, né? Ah, onde ele tem que... É assim, é todo esse processo. Porque, assim, a gente não está contratando técnicos estrangeiros. A gente, como futebol brasileiro, eu digo, não está contratando técnicos estrangeiros só pelo resultado. Está contratando especialmente pela forma com que eles obtêm esses resultados. E eu acho que, no caso do Sapinto, desculpa, tem esse desafio de... Mesmo que seja só escapar do rebaixamento, como ele vai... Quanto desafiador é conseguir os resultados com o desempenho nesse contexto? Eu acho que tem esse lado aí para o Sapinto, para você avaliar também se a afirmação é verdadeira ou falsa. Não, tu tem toda a razão. Eu acho que, pegando pelo lado do Vasco e não pelo lado do Sapinto, eu acho que é uma afirmação verdadeira. Essa afirmação, o Sapinto tem o maior desafio entre... Eu acho que sim, porque ele pega um time horroroso. Assim, ó, eu queria fazer uma menção ao time de 2011. Estávamos lá entre Vasco e Corinthians nas quartas de final. Fernando Pras, Fagner, Dedé, Renato Silva e Thiago Feltri. Romulo, Eduardo Costa, Juninho, Pernambucano e Diego Souza. Éder, Luiz e Alexandro. Nove anos depois, olha o time do Vasco perto desse time que eu citei agora. Não é possível que, numa década, o Vasco se destrua dessa maneira, cara. Não é possível. Eu quero chegar aí. Eu quero chegar aí. Em nove anos, é um time horroroso. É um time que partiu de um time nota 8 para um time nota 3. Mas, Prédio, a tua lógica é muito boa, mas você tem que entender algo aí que é importante, que está nas entrelinhas. Em 2011, que, na verdade, você está falando das quartas da Libertadores de 12, né? Isso. E o time que quase foi campeão brasileiro, né? Em 12 e o que foi a Copa do Brasil de 11. É, ganhou a Copa do Brasil de 11, disputou até a última rodada o brasileiro de 11 e, segundo o Tite, fez a final da Libertadores. Porque o Tite me disse uma vez que quem ganhar... Ele sabia e falou isso para o elenco, que quem ganhasse aquela eliminatória seria campeão da Libertadores. Falou isso, inclusive, no Noite dos Craques, quando esteve lá. Só um ponto aí, é, nas entrelinhas, é, lá em 2012, o Vasco não tinha condição financeira de ter esse time. Não, ok. Você entendeu? Ok. Mas ele tinha. A conta, ele tinha, ele tinha, mas a conta, por ter esse time em dois anos... Ok. É, a conta por ter esse time nos últimos anos, ela chegou depois, você entendeu? Eu entendi. Porque, na prática, você tem razão, era um ótimo time. Era um time que batia de frente com qualquer equipe do Brasil. Só que depois se provou que o Vasco não tinha condição financeira de manter aquele time. Ok. É, um pouco, um pouco do que aconteceu depois, e depois desse time foram mais dois rebaixamentos, né? Tem, tem um DNA disso. O Vasco, naquela, naquela ocasião, não tinha condição financeira para ter esse time, e tinha. Que é algo muito recorrente no futebol brasileiro. Não é, não é, é privilégio do Vasco, não, né? É o Cruzeiro, o Cruzeiro agora. Cruzeiro, o Cruzeiro não tinha time para ter 17, 18, o time que tinha, e tá aí. É, o que o... Apesar, apesar de que no Cruzeiro houve roubo, tá? Sempre importante pontuar isso. O que me preocupa, cara, e conhecendo toda a história do Vasco, a gente acompanha, não é possível que o Benítez e o Cano, esses caras sejam considerados, sabe, os grandes... Não dá, velho. Esses caras são jogadores médios. Médios. Ah, mas essa é a realidade. Não dá. Não dá para o Vasco entrar mais em campeonato dessa maneira. E outra coisa, o presidente Campelo é um brincalhão, porque os salários atrasados... Ontem até, no último lance que nós conversamos lá, eu citei o clássico dos salários atrasados, porque as duas gestões são falimentares. E hoje é impossível tu cobrar dos atletas se tu não paga os caras. Não adianta. Os jogadores mandam no futebol, hoje é. Então é o seguinte, o Sapinto me parece um cara ser muito bem instruído, de ótimas ideias, bem intencionado. O cara veio para cá para um desafio de cinco meses aí. Agora, não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. E o Campelo também, se tiver que dispensar depois de três, quatro derrotas, vai mandar embora o português. Isso é que não tem gestão, mas ele tem o maior desafio. Pela frase eu concordo contigo. É, porque eu estou de acordo com muito dessa análise. A gente está esperando um técnico estrangeiro que vem aqui e faça o Vasco jogar. E aí os resultados vão ter que chegar. Porque assim, o Sapinto, vou só pegar o paralelo com o jogo de ontem, né? O Wagner Mancini está ali para somar pontos. Está ali para somar pontos. E ele foi lá, somou seis pontos em nove jogos e beleza. O Sapinto, óbvio, óbvio que o resultado é fundamental até para a manutenção do cara. Mas a expectativa, ela vem acompanhada não só dessa situação de somar pontos. Vem também de ter uma performance compatível com o que a gente vê aí em alguns dos bons times do futebol europeu. Acho que esse é o problema, né? É problema, né? Esse é o desafio dele. E a gente está vendo aí o gol do Everaldo no final. A galera mandou nos comentários mais cedo, antes de ficar nessa coisa que não agrega muito de não mandar comentário, só ficar ali com coisa para cá e para lá. A galera tinha mandado assim do lance da falta, né? Que é uma falta na origem da jogada ou uma suposta falta na origem do lance. O Sapinto reclamou demais, foi na cara do quarto árbitro. Só que na interpretação talvez do VAR o lance não foi o início da fase de ataque, né? Houve ali a falta, a roubada de bola, o jogo conseguiu, tal, 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 o Vasco se recompôs e depois saiu o gol. E até por isso não foi chamado, se é que entendeu como falta, o hábito de vídeo no jogo de ontem. Acho que isso precisa ser melhor esclarecido para todo mundo, né? Quando de fato é a primeira fase de ataque, não é exatamente. Porque, assim, pelo que o Bassol já conversou com a gente, pelo que a gente já viu e tudo, me pareceu que era a primeira fase de ataque. Para mim também. Tem o roubo, rola uma bola para a direita, para o meio, uma bola para a direita e depois já estica para o Everaldo. Então, para mim, pareceu. O VAR poderia ter entrado, né, Vitor? O VAR poderia ter entrado. Caso o VAR entendesse que foi falta, né? É, esse é o primeiro passo. O VAR pode olhar e pode achar que não foi. E uma falta clara. Aí que está a questão, né, também. E a própria regra, diferentemente do que falava o Arnaldo e também do VAR, o que é um erro claro? Não sei, para mim pode ser um, para você pode ser outro. A regra também não ajuda o VAR. Para deixar claro que não significa dizer que deva ser dizimado o VAR. Ninguém aqui está ricardinhando. É, e assim, até não existe, no futebol ele não tem obrigação com a justiça nenhuma. Assim, pelo que foi o jogo, o Corinthians era um lucro. É, não, não precisa também chegar e sentar. Como foi o Everaldo, também não precisa exagerar, né? Mas como foi o Everaldo já contra o Furacão lá na Arena na outra semana, foi agora de novo. Os resultados, fora, claro, o 5x1. Aliás, é maluco isso. O Corinthians criou, contra o time muito mais qualificado do Flamengo, mais oportunidades. Você pegar o compacto dos melhores momentos, você tem melhores momentos, o Corinthians chegando mais no 5x1, do que no 1x0, do que no 2x1 de ontem. Sem dúvida. Sem dúvida. Uma coisa maluca, né? Quando ele não jogou nada, o Corinthians poderia ter sido goleado pelo Atlético, ou até podia ter sido no 0x0, mais um, entre tantos. Ou até o Vasco podia ter ganhado, o Corinthians também, não da maneira como foi. Mas, de novo, o Corinthians não fez um grande jogo. São seis pontos contra o Furacão e o Vasco, o que é melhor. Contra equipes também, na situação delicada. E fora de casa, excepcionais por aquilo que o Corinthians não está fazendo. E ontem, e ontem o Mancini... O campeonato do Corinthians, né, Prédio? É assim, você vencer Atlético e Vasco é mais importante do que você vencer o Flamengo. No campeonato que o Corinthians joga. Nesse momento, sim. Agora, é o seguinte, ontem o Mancini fez algo que eu não estava entendendo o que eles não estavam fazendo. O Cazares tem que jogar. O Cazares, o Cazares com uma perna, tecnicamente... Com uma perna, tecnicamente... Tecnicamente, eu estou dizendo. Foco, outra coisa. Isso aí, tu vai lá e pega o cara e chama ele ali. Agora, tecnicamente... Tem que jogar? É, tecnicamente, ele é muito superior aos outros. Esse cara tem que jogar. Tem que jogar. Tem que jogar. Tchau, tchau.